Lá vem tricolor, na velocidade contra o ataque gigante, bola pra Kelvin na ponta direita, Thiago Mendes pede por dentro, Bruno passa, pede, bola pra Kelvin de primeira pra Bruno, ajeitou, lá vem cruzamento na boca do gole, acessa o desídeo de cabeça, é gol! Gol! Gol do São Paulo! Paulo Henrique Ganso, cabeça número 7 é ele, 11 minutos passados, primeiro tempo, contra-ataque gigante, contra-ataque gigante, Kelvin, Bruno, Bruno, Kelvin, cruzamento, Paulo Henrique Ganso, vai pro gol! Abertou pro lacar, número 2, é festa tricolor, é festa alegria do São Paulino, número 1, Paulo Henrique Ganso, São Paulo na frente, 1 a 0!